A rodada não foi nada boa para os times do Paraná na Liga Nacional, hein? Só que um deles venceu e fez um duelo contra outro time do Paraná. Ontem, o Cascavel Futsal jogou contra a Sueva, do Rio Grande do Sul, e perdeu por 4 a 2. O Cascavel Futsal acumula duas derrotas seguidas na Liga Nacional. Depois de ser superado pelo Jaraguá em casa, o time enfrentou a Sueva, no Rio Grande do Sul, e perdeu por 4 a 3. Como ocorreu no jogo anterior, mais uma derrota de virada. Cobrança de lateral e Boni apareceu no meio da defesa cascavelense e marcou para os gaúchos. Na sequência, Boni ajeitou para o experiente Valdim, que bateu de longe, 2 a 0 a Sueva. O intervalo fez bem para o Cascavel Futsal. No segundo tempo, Jorginho aproveitou o passe de Kevin e descontou, 2 a 1. Contra-ataque do Cascavel Futsal. Zequinha carregou a bola, encarou Valdim e concluiu de perna esquerda. Um golaço, empate da Serpente Tricolor, 2 a 2. Jorginho fez parecido, recebeu no lado esquerdo, ajeitou e bateu com o pé esquerdo. Foi a virada do Cascavel Futsal, 3 a 2. Mas a Sueva conseguiu a virada de novo. Guilherme pegou o rebote de Deivão e empatou o jogo, 3 a 3. E Kevin deu bobeira na quadra de defesa. Valdim aproveitou e fez o gol da vitória da Sueva, 4 a 3. Com a derrota, o Cascavel Futsal caiu para o Nuno, lugar com 6 pontos. No próximo sábado, volta a jogar em casa contra o Blumenau pela Liga. O Pato Futsal teve um confronto contra o Joaçaba ontem no Dolivar Lavarda e empatou em 3 a 3. Depois da cobrança de falta, Juninho encheu o pé e marcou para os catarinenses. O empate do Pato veio com o Rangel. Ele pegou a sobra e bateu de primeira, 1 a 1. O Joaçaba voltou a ficar na frente com Paulo Felipe, 2 a 1. E ainda no primeiro tempo, marcou o terceiro, contra-ataque mortal, troca de passes. E Rodrigo completou para as redes, 3 a 1. Mas no segundo tempo, o Pato reagiu, buscou o empate e evitou a derrota em casa. Samuca soltou a boa de primeira, 3 a 2. E Luciano empatou o jogo. Ele puxou o contra-ataque e arrematou de média distância, 3 a 3, placar final. O Pato é o 18º colocado com 4 pontos. Passamos para os jogos de sábado. Foram dois empates dos paranaenses fora de casa. O Marechal empatou com o Atlântico de Erechim, 2 a 2. Gilban fez uma jogadaça pela esquerda e bateu cruzado, 1 a 0 Marechal. Cobrança de escanteio. Serginho bateu de primeira e marcou um golaço. Empate do Atlântico, 1 a 1. Segundo tempo, Murilo, livre de marcação, recolocou o Marechal na frente, 2 a 1. E Chape pegou o rebote do goleiro para deixar tudo igual, 2 a 2, placar final. O empate fora de casa deixou o Marechal na sétima posição, com 7 pontos. 2 a 2 também foi o placar do empate do Campo Morão com o Minas. Bela jogada dos mineiros e Sheffer abriu o placar. Segundo tempo, contra-ataque do Minas e Igor arrematou na saída do goleiro, 2 a 0. Douglinhas, jogando como goleiro linha, descontou para o Campo Morão, 2 a 1. E Leandro Caires ganhou a dividida do marcador e empatou o jogo, 2 a 2. O Campo Morão segue sem vencer na liga e aparece na vigésima posição, com 2 pontos. O Foz Cataratas jogou na sexta-feira e sofreu a primeira derrota na liga. Perdeu para o Praia Clube por 3 a 1. Hugo, Rafa e Pixote marcaram para os mineiros. Andrezinho foi o autor do gol do Foz. O Azulão ainda é o melhor paranaense na tabela. Aparece na terceira posição com 9 pontos. O único representante do Paraná que venceu na rodada da liga foi o Humo Arama. Fez 3 a 0 no também paranaense Marreco no Amário Vieira da Costa. Os gols foram de Caio Jotinha, Andinho e Ferro. Humo Arama e Marreco estão no meio da tabela da liga, ambos com 6 pontos. O Humo Arama joga hoje pelo Campeonato Paranaense da Série Ouro e recebe o Ampere às 8h15 no Amário Vieira da Costa.